Salve galera, vim aqui hoje pra falar de uma super novidade pra vocês que é o aplicativo da OneFootball Simplesmente é o melhor aplicativo de futebol do mundo Cada vez sempre revolucionando aí no mundo dos aplicativos O aplicativo da OneFootball traz agora a novidade de você poder assistir os vídeos do seu time favorito aí Tô aqui com o meu aplicativo aberto agora e vou aqui no meu perfil Aqui vocês podem ver que o meu time favorito é o Santos e a Seleção Brasileira Lembrando que você pode também colocar os seus jogadores favoritos Escolher aí os seus campeonatos favoritos O Brasileirão tá em alto, então você vai ficar por dentro aí de todas as novidades do Brasileirão Aqui na aba jogos galera, a gente consegue ver todos os jogos que teve nessa rodada e as que ainda virão A gente consegue acompanhar a tabela em tempo real galera O Corinthians tá em primeiro, o Red Bull Bragantino em segundo Mas tudo pode mudar, tudo pode acontecer aí Também conseguimos ver as transferências né, que deu uma estacionada agora Mas logo vai voltar aí na transferência do meio do ano Então galera, esse é o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo O link tá na descrição, baixa que é grátis, você não paga nada Tem pra Android, tem pra iOS O link tá na descrição, não perde mais tempo E baixa agora o aplicativo da OneFootball Não quero saber não, não quero saber Deixa o like aqui a galera, se inscreve no meu, não quero saber não Falou que eu perdi, não perdi não Ela me machucou, foi diferente Você tem um minuto gigante, passa todas as considerações antes de você falar O que você acha? O que eu acho? Ela quebrou eu e eu não sou o palhaço E ela tá me acusando sem saber Perdeu o jogo e é o palhaço O palhaço daí não é o chão E é o papai Você mesmo falou que eu não perdi, eu Você tava do lado do gigante? Eu tava vendo o replay aí e ele... Você jogou? O que você acha? Ele perdeu, ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu O que você acha? Você, seu mãozinho também aí, ó Ficou com medo de tomar o terceiro gol Tá com medo de tomar o gol também? Ficou com medo de tomar o terceiro gol E ele saiu do jogo Pra mim é de sair do cara Eu colo a mão, você não faz gol Pra mim já perdeu Vai Não, de fampanho sei não O que você acha? Você ganhou? Eu ganhei claramente Ganhou, você me quebrou Você jogou Claro Os meninos estavam vendo o jogo Ele subiu, hein Saiu do jeito Tem que pegar o meu chinelo? Infelizmente Olha, ela acostada Ela acostada, hein Perdeu, perdeu, perdeu Isso aí, cara Não é meu? 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 Não é meu, não é meu, né? Não, é do um dos seis Tem ninguém aqui Ganhei em chinelo? Hum? Eu sabia Lógico, eu dou Ih, mas perdeu Não, segue lá no Instagram Que eu vou postar conteúdo lá Que não fui eu Gigante oficial do seu no T Segue lá, Carol Anderlane Militão Quem acha que a Carol ganhou Segue a Carol Quem acha que o Gigante ganhou Segue o Gigante E o Billy foi o goleiro Comenta aí se ele foi o melhor goleiro ou não Foi o bom goleiro Também pode seguir eu Evite o Júlio 10 Melhor narrador? Não, é do pern de pau Quero ver quem sabe Não, peraí, peraí, peraí Errou Verde pau oficial, underline oficial Acertou, o Gigante acertou Ô, o Gigante que vem menos acertou o Billy Meu Deus É o quê? Verde pau oficial Não sabe? Verde pau oficial, underline oficial Verde pau oficial, underline oficial Toma! Você segue ou não? Certeza? Claro Não segue Vamos bater uma potinha aqui Se não seguir vai dar ruim, Vitinho Beleza Se não seguir vai dar ruim Vai dar ruim Não, pesquisa perna de pau Galera, é o seguinte, ó Já que nós estamos falando Não, ó Já que nós estamos falando de Instagram Depois dessa gravação Nós vamos tirar foto para postar no Insta, Billy Beleza? Beleza Vai tirar eu, o C, o Gigante, a Carol Todo mundo Demorou? O Arthur Demorou, Vitinho? Esqueceu de mim Ah, é por causa que você... Não segue? Não segue, Luquim Acho que eu sigo Não segue Ele segue Ah Beleza Galera, depois desse vídeo, cara Nós vamos tirar várias fotos aqui E vai postar lá no Instagram Então corre lá, cara Que você vai ver as fotos Recentes online, mano Pra mim, pra mim Levante Pra mim, nós vamos jogar bola Todo mundo agora Olha aqui, não Agora é uns pênaltis Nós temos que continuar os pênaltis Então, beleza Bora, bora Então, vamos lá Agora é uns pênaltis Nossa, mano Nossa Nossa É um catatólico Viu, viu, viu Viu, me acusa aí, me acusa aí, tá vendo? Nossa, agora eu tô... Não Não, mas tem o bodoque Tem que o bodoque? Tem dois Tem o bodoque? E se eles trocou só pra enganar nós E se você for jogar a máscara fora Você tivesse que pegar a máscara? Não, eu tô mesmo Ele tá vindo, ele tá vindo, cara Não, Marquinhos Vamos embora Eu vou correr Não, o gigante se vira Você quer amigo dele? O gigante se vira Não tem nada a ver com ele, não, Luquinhos Não foi eu, não Você se vira Você quer amigo dele? Não tem nada a ver com ele Não, eu falei que não foi eu Não, eu não tenho nada a falar Não é eu, Vitinho Pelo amor de Deus Mas e um e se for o outro? Ligou pra ele E se for o outro? Não tem nada a ver com isso, não, Luquinhos Sai daqui Olha lá, ele manca, velho Sai daqui, ó Ele manca Não, ó, o gigante Você resolve essa treta aí, cara Não é eu, Luquinhos Vai pegar eu Vai pegar eu de novo, não, rapaz Vai Você resolve essa treta aí, gente Olha lá, ele parou lá, ó Resolve lá você Vai, vai Não, você é louco Eu não tenho coragem Vai lá, ela não falou o que é de que ela veio Ele primeiro, deixa ele vir aqui Olha, ele já tá aqui Bando ele vir aqui na minha frente Você tá aí, Luquinhos Vai embora Nossa, Luquinhos Vamos embora Ele tá aí de novo, cara Olha onde ele já tá, Luquinhos Vamos, vamos, vamos Não, eu não vou falar Olha, eu tô quieto aqui na minha Eu vou até encostar aqui Não, Luquinhos Engraça que é toda vez Você fica aí, ó Paradão aí Olha aí, lógico Pode ver que eu nunca me dou mal, né Vocês que me dão uma de marchão Vocês vão que apanhar Vai, vai lá, ele não tem esse bem Para aí Seis gigantes Seis gigantes Vamos lá Conversar com ele Oi, vamos Ganhar um grande Que isso não Sabe, não Oi, vai Tá bravo, por que, então? É, porque você fica usando Oi, então Vamos conversar com ele, hein? Ô, gigante Já não é o C? Olha aqui Tem uma ideia, então Vai lá cara a cara com ele Então desafia ele no X1 Valenar a identidade dele Duvida É do teu tamanho, gigante Vai, ó Fala pro senhor Que você ganha mais Quem tá usando meu pé Vai, eu fiz o seu pior Nossa Nossa, não, gigante Sem briga, sem briga Nós já brigou muito Nós já brigou muito Eu fiquei sabendo que você luta É forte, ó Ele deu um pravinho Ô, você vê a bicuda Que ele deu no fravinho Trincou Trincou a canela do pravinho Escolou o osso do Flavinho Flavinho sem perna É, e você quer enfrentar o cara? Eu quero, agora Se o cara dá uma bicuda no seu Agora Você tem coragem mesmo? Professor O Flavinho é professor de maitai, gigante Não, não, segura o gigante Segura o gigante Não, não posso segurar o palhaço Nossa, não, 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 gigante Não, não, gigante Não, não, gigante Não, gigante Não faz isso não, cara Faz isso não, cara Se você ficar na minha frente Eu vou quebrar Não, gigante Não, gigante Faz isso não Não, faz isso não, gigante Não, não Ô, Vitinho, mas Nossa, mano Faz isso não, mano Nossa, mano Ô, amor de Deus Não, não, não Ô, Vitinho Você tá do lado do cara? 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 O cara vai brigar lá Não é, né? Bora, vai embora Não, sem briga Todo vídeo vocês querem brigar, mano Vamos embora daqui Olha lá, faz igual ela Fica quietinha Não, ela tá quietinha mesmo Não, gigante Não, gigante Não, gigante Nossa, agora corre Corre, gigante Nossa Não, não, no próximo vídeo, gigante Você encontra ele, no próximo vídeo você encontra ele. Bora, bora, bora.